Meu nome é Samanta, eu sou assinada. Meu nome é Tomura, meu nome é Marcos Pistódio. Meu nome é Brauna. Meu nome é Tatiana. Eu sou Marcos Sorrentino, professor na USP em Piracicaba. Estou aqui para ajudar todo esse povo na cúpula dos povos a causar um constrangimento nos governos de todas as nações por 20 anos sem fazer a lição de casa passada pela Rio 92 relacionada a termos um planeta mais digno para a existência de todos os humanos. Um planeta não, uma sociedade mais digna para todos os humanos. Meu nome é Samanta, eu sou assinada. Meu nome é Tomura, meu nome é Marcos Pistódio. Meu nome é Brauna. Meu nome é Tatiana. Eu vou pegar um pouquinho.